Boa tarde, meninos e meninas do sétimo ano. Na nossa aula ao vivo de hoje, a gente vai observar algumas questões sobre a urbanização brasileira. Como assim, professor? A gente vai entender como foi que as grandes cidades cresceram, qual foi a necessidade desse crescimento, vamos entender alguns nomes que fazem parte desse processo de urbanização, que é chamado, por exemplo, de conurbação. Oi? Que é isso? Exatamente. Essa palavra estranha, conurbação, mas que quando vocês forem observar o slide e eu estiver explicando, bem fácil de compreender, muito fácil. É só o nome que deixa a gente um pouco confuso. Também no decorrer da nossa aula, vamos observar os mapas para entender como foi que surgiram as regiões metropolitanas, observando a de Fortaleza e uma nova região metropolitana que tem dentro do nosso estado, que é a de Cariri. Então, isso significa que o Ceará, ele tem duas regiões metropolitanas, a RMF e a RMC, uma na parte norte e a outra na parte sul. E por que surgem essas regiões? Qual a necessidade delas existirem? O desenvolvimento econômico, populacional, industrial e social. Então, ele faz com que aquele espaço que era pequeno, ele cresça de uma certa forma, que todos que estiverem dentro desse espaço vão ter a necessidade de um planejamento. O que é esse planejamento? É quando você for construir casas, supermercados, shoppings, indústrias, qualquer tipo de prédio. Pensar no saneamento básico, se tem esgoto, se tem rede de abastecimento de água, se aquelas ruas, o solo é apropriado para uma construção. Eles têm que estudar o solo para entender que no momento que ocorreu uma chuva, se vai alagar, se não vai, se durante um tempo as ruas vão começar a ter buracos, perceber se aquelas ruas necessitam de asfalto, calçamento, o planejamento ambiental, que são as arborizações, as árvores, dentro de um processo que não prejudique a natureza e que também não prejudique a população, ou seja, que ela esteja no local apropriado. As construções, elas sendo de forma padronizada, o que é uma forma padronizada? Elas tendo um planejamento. Quem vai fazer parte desse planejamento? Engenheiros, arquitetos, geógrafos, ambientalistas. Por quê? Porque não é só dizer, ah, eu vou construir e comprar um terreno e construir. Não é assim. A gente tem que entender que cada terreno, ele é adaptado para um tipo de desenvolvimento. Nós temos terrenos, por exemplo, que se você for plantar alguma coisa, você não vai conseguir colher nada, porque aquele solo, aquele terreno, ele é o quê? Fértil ou ele não tem fertilidade. Ele é um solo fraco. Ele é um solo fraco, sem fertilidade. Do mesmo jeito, vale para as construções. Eu não posso construir casa em qualquer lugar. Se aquele solo, ele for apropriado para resistir apenas uma construção de uma casa plana, se eu construir, se eu construir uma casa de dois, três andares, se eu construir um prédio, o que é que vai acontecer? Ele pode desabar. Então, a urbanização, ela vem de um planejamento. E esse planejamento é pensando no bem-estar de todos. Para a gente começar analisando os slides, vamos para a chamada. Bora lá. Então, respondam. Não fiquem caladinhas. Para os que chegaram já com o decorrer da aula, que eu já estava falando. Boa tarde a vocês. Bora lá. Amanda. Presente. Arthur. Davi. Presente. Gabriel Gabriel Santiago. Presente. Isabelle. Caroline. Laline. Luiz Gustavo. Maria Eduarda. Richardson Mendonça. Presente. Richardson Rabelo. Ruth. Ruti. Presente. Então, aqui, começando o nosso conteúdo, analisando os slides, cada quadradozinho desse retângulo de azul, ele representa o processo de urbanização. Então, nós temos metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centro submetropolitano, centro regional, cidade local e vila. A gente vai começar de cima para baixo e depois eu faço o contexto de volta para vocês entenderem. Quando eu menciono, quando eu menciono metrópoles nacionais, significa que de todas aquelas regiões do Brasil, aqui se destaca mais em em urbanização, em população, em economia, são São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrando a vocês que está na ordem, certo? Os nomes, eles estão na ordem. Então, é a classificação do mais desenvolvido para o menos desenvolvido. Então, entre São Paulo e Rio de Janeiro, o mais desenvolvido. São Paulo vem em primeiro lugar, segundo lugar, vem Rio de Janeiro. Pulando para a próxima linha, nós temos as metrópoles regionais. Aí já vai especificamente, ó, a região específica. Professora. Professora. Não, viu, Davi? Estou só fazendo a revisão porque nós temos alunos online. E aí, essa parte aqui, vocês já viram, mas eles não viram. Então, estou fazendo a revisão até para vocês também compreenderem. Então, metrópole regional, a gente pega Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife e Belém. São regiões, são regiões que se desenvolvem diante da capital e aí a capital começa a crescer e necessita de áreas vizinhas, ou seja, de municípios vizinhos para fazer com que eles também se desenvolvam. Para vocês entenderem. Deixa eu vir para cá. Fortaleza, hoje, pegando o nosso município, capital do Ceará, ele tem uma região metropolitana, ou seja, municípios ao redor dele que têm economias que ajudam o Estado a crescer. Como Fortaleza não tinha espaço suficiente para receber pessoas que vinham do campo para a cidade, tanto para morar como para trabalhar, no processo do êxodo rural, o que foi que os governadores fizeram? Não só aqui no Estado do Ceará. Todos os estados ocorreu isso. Mas eu estou falando Fortaleza porque é o nosso espaço. O que foi que eles fizeram? Vamos desenvolver os municípios vizinhos à Fortaleza para que a população de lá não saia para a Fortaleza. Ela não venha com aquele pensamento. Eu vou para a grande cidade em busca de uma qualidade de vida, em busca de bons estudos para os meus filhos, em busca de emprego, em busca de uma alimentação, para eles não terem essa preocupação. Vamos fazer o quê? Modernizar o campo, modernizar o interior. Então, se eles praticavam agricultura, antes era uma agricultura tradicional, agora é uma agricultura moderna. As máquinas ajudam a produzir em maior quantidade. As indústrias, que antes era só na capital, começou a ir para os outros municípios. Aí, esses municípios fizeram o quê? Foram gerando emprego para a população que era carente, que era pobre, não tinha muito estudo, foi gerando emprego. Eles começaram a receber o seu salário, começaram a construir sua vida, reformando sua casa, estruturando, colocando filhos para estudar em escolas particulares, pagando um plano de saúde, frequentando restaurantes, indo a pizzaria, olha o dinheiro, circulando dentro do território. Então, para o Estado, isso foi mais fácil. Então, a gente vem do nacional, depois regional, depois do regional, a gente vem para o terceiro ponto, que é o centro submetropolitano. O que isso significa? Que são as capitais mais urbanizadas, aquelas que não têm grandes problemas na sua paisagem, vamos dizer assim. Em ordem, nós temos Natal, Vitória, Aracaju, Goiânia e Maceió. Aí, você deve estar pensando. E Fortaleza, professora? Não entra não? Não. Por incrível que pareça, Fortaleza, quando se vai analisar as capitais mais urbanizadas, ela não está entre elas. Por quê? Bora pensar. Quando a gente vai falar, assim, de urbanização, a gente lembra de bairros de Fortaleza, que a população vive bem, que não tem buracos na rua, que o lixo não é jogado no chão, que não tem esgoto correndo, quando chove não alaga, não tem pichação nos muros, é tudo bem bonitinho, as árvores nas calçadas, todas bem cuidadas, cortadas, todas verdinhas, as flores todas bem tratadas. Quais são essas áreas que a gente pode falar em Fortaleza? Olha, Vajota, são os bairros, tá? Vajota, Meireles, Aldeota, Beiramar, Praia de Irassema, falei cinco, não foi? Falei cinco. Agora, se a gente for falar ao contrário, os bairros que têm problemas, lixo sendo jogado nas ruas, as pistas cheias de buraco, asfalto quebrado, não tem calçada, às vezes as calçadas são desreguladas, o que é isso? Uma é reta, a outra é descida, uma é mais alta, a outra é mais baixa, então elas são diferentes. As casas, casas com muro baixo, casas com muro alto, casas construídas sem um projeto, quem construiu às vezes, quem foi que fez essa construção? O próprio morador. Ah, eu tenho uma experiência que eu vi alguém construindo, eu vou construir, vou fazer mais um andar aqui na minha casa. Ele está construindo de forma o quê? Desordenada. Pichações, as árvores, em vez de estarem sendo bem cuidados, o que é que a gente encontra perto delas? Encontra lixo, os animais soltos, então a gente já vê, uma outra realidade. Em que bairros a gente encontra? Só lembrando a vocês, que quando eu fui falar de pontos positivos, eu mencionei cinco bairros, agora quando a gente já vai falar de pontos negativos, a lista é bem grande. Bora começar por alguns que, eu acho que a grande maioria conhece. Messejana, Sapiranga, Edson Queiroz, Siqueira, Bom Jardim, Barra do Ceará, Conjunto Ceará, Parque Santa Maria, Parque Santa Rosa, Conjunto Palmeiras, Conjunto São Cristóvão, outro bairro, Curió, Lagoa Redonda, já falei vários bairros, foram só esses? Não, A gente tem bem mais. Então, por esse motivo, Fortaleza não se enquadra num centro, num centro submetropolitano urbanizado, porque ele tem mais áreas desorganizadas, desordenadas, do que propriamente áreas mais planejadas. Até aqui, conseguiram entender ou tem alguma dúvida? Digam aí. Eu entendi. Pronto. Aí nós temos depois os centros médios, Oi. Desculpa, a senhora, a senhora podia repetir os bairros que a senhora tinha falado que eram desenvolvidos? Os que são planejados, não é isso? É isso, isso, isso. Que pode ser desenvolvido também, Beira-Mar, Praia de Iracema, Varjota, Meireles, Aldeota. Obrigado, tia. De nada. Aí alguém pode estar assim, lá no fundinho do seu coração. Tia, mas no meu bairro, na minha rua, tem uns condomínios tão bonitos, a calçada é bem direitinha, as plantas são bem cuidadas, todas as casas do condomínio são tudo padronizado, não tem pichação. Mas você tem que olhar, não é só essa casa, não é só esse condomínio, é a rua, é o bairro. Então, quando a gente olha o conjunto, a gente vê mais problemas ou mais soluções? O que é que a gente encontra mais? E aí? Peraí, Davi. Me digam aí. Naquele monte de bairro que eu falei, a gente encontra mais problemas ou é tudo bonito? Lindo, maravilhoso. A gente encontra mais problemas. Encontra mais problemas. Diga lá, Davi. Davi? Pronto, pegando aqui o exemplo do Davi. O condomínio dele é planejado, é organizado. Quando ele diz que é todo bonitinho, é porque é organizado, planejado. Mas quando vai para a rua, isso não acontece. Por quê? Porque não tem planejamento urbano. Essa palavrinha, planejamento urbano, ele tem que existir para todo o território. Não é só para uma casa, não é só para um condomínio, não é só para um prédio. É aquela mesma situação que a gente vai ver na nossa aula da próxima semana, que são os problemas urbanos. Mas é aquela situação que a gente tem que analisar. Por exemplo, o carro do lixo passa no meu bairro terça, quinta e sábado. Se eu sei que ele passa esses três dias, terça, quinta e sábado, eu posso colocar o lixo para fora segunda, quarta e sexta? Não. O certo é o quê? Não colocar. Porque eu sei que se eu colocar aquele lixo ali, vai acontecer o quê? Podem vir outros animais e rasgar, o lixo vai ficar se decompondo lá na lixeira, vai ficar acumulando insetos. Então, o certo é eu colocar no dia que o carro do lixo vai passar, porque eles vão fazer o quê? Recolher. E aí, isso aí se chama planejamento. Por isso que os nossos governantes, diante de qualquer ação que for acontecer, eles anunciam, dia tal vai acontecer isso, dia tal vai ser realizado isso, dia tal vai ter uma ação, outro dia vai fazer isso. Então, aqueles dias que são comunicados, se chama planejamento urbano. para quê? Para que não ocorra a aglomeração. E, professora, aglomeração pandemia. É isso? Não. A aglomeração que eu estou falando é de forma geral, independente da gente estar na pandemia ou não. É aquela quantidade de gente no mesmo espaço, uns empurrando os outros, um tomando as coisas do outro, um rasgando as coisas do outro. Ou seja, se isso acontecer, não teve planejamento. Então, esse planejamento se chama organização. Agora, eu vou mostrar para vocês o mapa de como as cidades, os municípios se desenvolvem. Dando o exemplo de Fortaleza, a nossa região metropolitana, mais conhecida como RMF. Oi. Tia, uma vez, tinha um amigo da minha mãe que morava no Joré Walter, certo, tia? Sim. Aí, ele estava feliz porque ia asfaltar a rua dele, né, tio? Tia, quer dizer, aí, asfaltaram a rua de mau jeito, tia. Os cantos da rua, né, que no caso era praticamente uma viela, né, tio? Tia. Aí, asfaltaram e ficou toda a quina, toda esfarelada de piche do asfalto. O meio ficou tudo bonitinho. Aí, ficou uma vala nas bordas. Eles fizeram planejamento? Não. O que é o planejamento? Eles organizaram, deixaram tudo padronizado? Não. Você tira andando na rua. Quando vocês estiverem andando na rua, vão no supermercado. E não é para ficar andando na rua, né? Não é. E se for, coloca a máscara. Mas vocês vão no supermercado, vão na padaria. Se vocês olharem por meio fio, que a gente chama de fio de pedra, pintadinho de branco, se vocês olharem, eles não estão no padrão. O que é o padrão? Todos do mesmo tamanho, todos encaixados da mesma forma. Vocês vão olhar que não são. Um está assim, o outro está assim, o outro está assim, um está pintado, o outro não está. Alguns o mato está por cima, então ali não tem o quê? Planejamento. Ali não é estruturado, não é organizado. Oi? Na minha rua não tem, né? Para as faixas amarelas. Amarela não. Branca. Branca, não é isso? Nós temos aí um mapa de 1973. Viste, professora? Faz muito tempo, exatamente. Como eu costumo dizer, lá da época dos primórdios, que faz muito tempo. Mas faz parte da nossa história, faz parte do nosso desenvolvimento geográfico. Como assim? Se vocês observarem, nós temos aí cinco municípios. Professora, só existiam esses municípios naquela época? Não. Existiam outros. Só que a região metropolitana, o que é? É a união dos municípios mais desenvolvidos. Então, nós temos Fortaleza, que é o principal, por ser a capital do nosso estado. Calcaia, Maranguap, Pacatuba e Aquirais. Mas hoje, se você pensar um pouco, a gente já ouviu falar em outros municípios, não já fora esses? Ou não ouviram? Já ouvimos falar. Então, esses municípios que a gente já ouviu falar, que são próximos de Fortaleza, vamos dizer assim, eles hoje são mais desenvolvidos. Então, eles entraram no grupo da região metropolitana de Fortaleza, da RMF. Então, o processo iniciou com quem? Cinco municípios. Quais eram eles? Fortaleza, Aquirais, Pacatuba, Maranguap e Calcaia. Foi se passando o tempo, a população foi começando a trabalhar mais, foi ganhando seu dinheirinho, comprando suas casas, construindo, colocando seu comércio, gerando renda para o território. Por conta disso, ela fez o quê? Se expandiu. Aí é o nosso próximo mapa. Olha agora a quantidade de municípios que fazem parte da RMF, a região metropolitana de Fortaleza. Capital de Brasília? Brasília não tem capital. Viu? Aí foi se passando o tempo, como eu já mencionei a vocês, os municípios foram crescendo, se urbanizando, desliga o microfone, se urbanizando, gerando economia, gerando renda, estruturando, se tornando desenvolvido, planejado. Esses municípios entraram dentro do processo da RMF, que inicialmente era com cinco estados. E agora, na parte do mapa, o colorido, a gente pode observar que já teve mais municípios. Entrou São Gonçalo do Amarante, que é o que está de azul. Entrou Maracanau, é o que está de verde claro. Entrou Guaiuba, entrou Horizonte, Cascavel, Pindoretama, Eusébio, Horizonte, Itaitinga. Olha a quantidade de municípios que foi surgindo com o passar do tempo e se tornando tão desenvolvidos quanto aqueles cinco que iniciaram. Terminou aí? Não, terminou não. Foi se desenvolvendo ainda mais o nosso estado, gerando mais renda, ajudando os municípios mais distantes de Fortaleza a crescerem. E aí, esses municípios entraram dentro do grupo da RMF, da região metropolitana de Fortaleza. Que municípios são esses? Nós temos, começando nesse segundo mapa, do lado direito, lá em cima, Trairi, Paraipaba, Paracuru, São Luiz do Curu, São Gonçalo do Amarante, Calcaia, Maranguape, Maracanau, Pacatuba, Guaiuba, Itaitinga, Eusébio, Fortaleza, Aquirais, Pindoretama, Cascavel, Horizonte, Pacajus e Chorozinho. Então, atualmente, a RMF, ela tem 19 municípios. Mais uma vez, atualmente, a RMF é composta por 19 municípios. Quantos municípios ela iniciou? Cinco. E atualmente, 19. Olha só o desenvolvimento com o passar do tempo. Mas aí, como eu mencionei para vocês, lá no comecinho da aula, o Ceará, ele cresceu tanto que teve necessidade de ter uma ou outra região metropolitana. só que essa já é lá na parte sul do estado, que é a chamada de região metropolitana do Cariri, a RMC. Vou colocar aqui. Sem problema, Ruth. Sem nenhum problema, tá? A nossa outra região, a RMC, que, prestem atenção, durante muito tempo, durante muito tempo, daqui a uns 10 minutos, mais ou menos isso, exatamente, tá bom? Durante muito tempo, a região metropolitana do Cariri, ela era chamada por um outro nome. Que nome era esse? Crajubá. Vou colocar aqui no chat para vocês. Crajubá. O que isso significa? É a sigla de três municípios. Quais eram esses três municípios? Vou colocar o mapa, ó. Crato, que é o que tá de amarelo bem forte, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, os três do meio. Eram os três municípios que faziam parte da região metropolitana do Cariri. Isso em 2009. A de Fortaleza surgiu em 73. A do Cariri surgiu em 2009. E aí ela foi crescendo. Então, atualmente, nós temos, ó, Farias Brito, Nova Olinda, Santana do Cariri, Cariri Assu, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha e Jardim. Aí alguém pode estar se perguntando agora. Assim, tô lendo a sua mente. Professora, a gente precisa saber todos esses nomes? Não, não precisam. A gente precisa entender o quê? Pra resumir, o que é que a gente precisa entender o que é uma região metropolitana? É a união dos municípios mais desenvolvidos. Primeiro ponto sobre elas. Segundo ponto, está relacionado população, industrialização, sociedade e economia. Segundo ponto. Terceiro ponto, gera renda não só para o seu município, mas para todo o seu estado. Por isso que o estado do Ceará atualmente, eu digo atualmente, no ano que nós estamos, 2021, o estado do Ceará da região nordeste é o mais desenvolvido economicamente. Estamos bem na fita. Estamos, estamos bem na fita. O que é o mais desenvolvido? É o que exporta mais, é o que produz mais, é o que circula o dinheiro, faz o dinheiro movimentar, é o que produz mais na parte industrial, é o que gera mais emprego. Então, o Ceará se destaca por conta dessas duas regiões metropolitanas, a de Fortaleza e a do Cariri. O que eu preciso saber de cada uma delas para lembrar? Como eu disse, não precisa lembrar de todos os nomes, mas a de Fortaleza, lembre dos principais, quais são as principais? Fortaleza, Eusébio, Aquirais, Maracanaú, Calcaia, são os mais desenvolvidos, mais desenvolvidos. E o da região metropolitana do Cariri, quais são os que eu vou lembrar? Aqueles três que eu falei para vocês, Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. Até aqui, dúvida? Dúvida? Não. Para concluirmos a nossa aula, nós temos aqui a conurbação que eu deixei por último para explicar ela. Por quê? É uma palavra difícil de você entender, esse nome é estranho, vocês não são acostumados a ouvir, mas quando a gente vai para a prática, moleza, sabe como? Primeiro, vamos ver a definição. É um fenômeno urbano que ocorre quando duas ou mais cidades se desenvolvem uma do lado da outra e de tal forma que elas acabam se unindo como se fossem apenas uma. por isso que nós temos as regiões metropolitanas que quando chega nessa parte de unir é pensando em quê? Na população, na economia, no desenvolvimento. Então, eles agem em conjunto, pensam juntos em como desenvolver. A conurbação pode apresentar efeitos negativos caso não ocorra uma eficiência no planejamento ou o efeito positivo caso ocorra o planejamento que são os bairros que eu dei o exemplo para vocês. Os cinco bairros que eu falei ele tem um planejamento urbano ele tem a conurbação positiva já aqueles outros mais de dez que eu mencionei eles tem um efeito negativo a conurbação o seu planejamento urbano ele não acontece. Aí aqui do lado desse ladinho aqui a gente tem um desenho que fala assim antes e depois olha só área urbana A área urbana B entre as duas áreas tem um espaço no meio que diz assim área não urbanizada o que é essa área não urbanizada? Que nada foi construído ali nada foi desenvolvido aí eu vou dar o mesmo exemplo que eu fiz de manhã vou dar o mesmo exemplo para vocês eu vou resistir de manhã falando uma coisa agora eu estou dando outro exemplo vamos lá para entender área A área A e área B eles estão um do lado do outro ou tem espaço entre eles? me digam aí área A e área B eles estão um do lado do outro ou tem espaço entre eles? o que vocês acham? tem espaço tem espaço entre eles cadê o espaço? aqui no meio onde aparece o meu rosto o espaço agora vai surgir um novo bairro que é nesse espaço aqui no meio área A área B e agora área C ficou apertado? ficou ficou apertado então o que é que acontece? esse bairro da área C ele precisa de ajuda dos bairros vizinhos para que ele não fique sufocado ele não fique apertado quais são os bairros que a gente pode dar exemplos? pegando os bairros nós temos Lágua Redonda Curió Messejana Lágua Redonda cresceu tanto que ele precisou se desligar da Messejana aí o Curió foi crescendo tanto que deixou de ser que antes era apenas uma rua um conjunto habitacional agora se tornou o que? um bairro ele já deixou de pertencer a Lágua Redonda se tornou um bairro ficou no meio ele saiu de onde estava? não saiu mas toda a área da Lídu Curió antes era floresta era mata e foi sendo o que? construído casas só que essas casas que foram construídas agora vocês vão pensar essas casas que foram construídas teve planejamento urbano? e aí? o que vocês acham? teve ou não planejamento urbano? não teve sabe por que a gente pode dizer que não teve? porque no caminho ali da pista principal está tendo uma obra se aquela obra está acontecendo agora que já tem casas já tem fábrica já tem lojas já tem comércio já tem propriamente o asfalto está sendo feito saneamento básico agora muitos anos depois que o bairro foi desenvolvido então não houve planejamento por conta disso para concluir dando um outro exemplo de conurbação tirando a pandemia claro quando a gente diz assim formem trios equipe de três pessoas o que fica no meio ele fica apertado ou ele tem espaço e aí? me digam aí de novo pode repetir vou repetir quando o professor diz assim formem trios faça grupo de três pessoas o que fica no meio o que fica no meio vamos lá os três Gustavo Arthur e Richard Gustavo é o que o Arthur é o que está de laranja ele está imprensado ou não está? está então esse ele precisa de espaço mas quem vai ter que dar o espaço para ele? o A e o B mas será que o A e o B vão querer dar espaço para ele? não vão porque não vão querer perder as suas terras Richard é só um exemplo não faça isso não olha o que a gente já começou rapaz então o nosso assunto da aula foi esse alguma dúvida região metropolitana só revisando região metropolitana eu sei que é brincadeira RMF de Fortaleza RMC do Cariri conurbação é quando um bairro ou município surge entre dois que já existem eles ficam ali no meio e ele acaba prejudicando os vizinhos nós temos também cidades informais e cidades formais o que é isso? só para concluir é o planejamento calma Gabriel Santiago calma é o planejamento como assim? os cinco bairros que eu mencionei para vocês eles são bem planejados então eles são cidades formais teve planejamento é formal organizado os mais de dez que eu mencionei a vocês eles não tiveram planejamento então eles são o que? informais para concluir senhor Richard e senhor Santiago dos que chegaram atrasados a nossa chamada só para os que chegaram depois vamos lá Amanda Arthur Davi presente Gabriel Santiago presente Isabelle Caroline Laline Luiz Gustavo Maria Eduarda Richard São Mendonça Richard presente 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 atividade 178 a 180 178 a 180 correção lá na sala do presencial e quem está online eu corrijo lá no class tá bom aproveito o final de semana de vocês tchau tchau tchau